e boa tarde meus amigos tudo bem hoje eu tô aqui fazendo terapia e quero convidar quem quer vir fazer terapia comigo agora hoje agora no final da tarde realmente a terapia que quando você pode cuidar das plantas com mais atenção aí sim a terapia quando você não tem tempo vira obrigação né porque elas precisam de cuidados independente se ter tempo ou não então hoje aqui tá sendo bem prazeroso então vamos comigo ver minhas plantinhas para quem tá chegando meu nome é míria e eu vou falar das minhas suculentas algumas que eu estou cuidando agora no jardim tem algumas aqui no chão tá vendo ó é final de tarde olha lá o horizonte como tá é cinco e meia da tarde aí eu desci algumas folhas para para cuidar para olhar eu tive um tempinho mais de calma aí eu dei uma reparada nesse vaso tirei mais uma folhinha aqui da colher de cobre para ela ficar bonitona olha a folhinha dela aqui as outras folhinhas eu deixei duas aqui nessa floreira e uma numa outra floreirinha lá atrás que tá começando a brotar fiquei muito feliz quando vi que tava brotando nesse vaso aqui eu queria dar uma repaginada nele mas ainda não consegui e acaba colocando muitas plantinhas aqui ó coloquei essas daqui que é o colar de princesa essa minha aqui agora que o sol diminuiu ela tá começando a ficar de verde de novo olha lá eu tinha até reclamado que ela tava muito amarelada e as folhas secando muito porque na verdade eu acho que eu não consegui acertar nesse verão com a rega desses vasos de barco né eu não consegui acertar esse vaso é grande né eu acho que eu pequei muito nisso não reguei suficiente e tenho medo também de regar em excesso e perder a planta aí nessa insegurança né você acaba pecando por falta por excesso mas por falta é menos ruim porque ela pode ficar feia mas ela vai demorar a morrer e por excesso você pode perder ela mais rápido então por isso que eu acabo é me permitindo é errar por falta então aqui eu queria fazer alguma coisa aqui que não deu ainda olha só o meu colar de rubi que a lume deu olha como tá feinho mas ele quase morreu aqui eu tirei um pedacinho dele coloquei em outra jardineirinha pra pra eu conseguir ter alguma coisa né gente porque você não sabe se vai conseguir fazer com que ele resista naquele suporte a situação que ele tá vivendo então esse vaso aqui ó ele tá vai ficar bonitão como eu gostaria e o que eu peguei hoje esse aqui ó esse é senécio né acho que é o senécio crassíssimos gente olhei ele tava no vasinho desde quando eu comprei comprei três mudinhas coloquei uma num vaso outra no outro e essa daqui e aí eu observo o seguinte ele não desenvolveu desse mesmo tamanho ele tava desse mesmo tamanho ele ficou ele tem as folhinhas gordinhas ó e como ele tava pegando muito sol deu uma amarelada também mas ele é muito bonitinho e eu tenho visto é em alguns vídeos a nádia tem dele outras pessoas também e ele tem e ele é grande e aqui o meu não crescia aí hoje eu pude com mais tempo tirar ele lá do cantinho né que sempre tem algum esquecido lá no cantinho tirei do cantinho e olha que eu tive que fazer cortei vou passar uma canela aqui e depois eu vou plantar numa no espaço dessa floreira aqui ó vou plantar nessa floreira que é o único espaço que eu tenho ó comecei montar e não terminei até abrir aqui para plantar ele mas eu vou passar a canela primeiro essa minha pálida gente tá linda olha lá o tanto de brotinho que ela tá tá saindo dali no caule dela tá vendo que lindeza ela tá muito linda então eu vou plantar esse outro ali mas eu não queria plantar ele do jeito que eu encontrei e por isso que eu decaptei por conta disso ó vou mostrar pra vocês mais olha o que que tá olha o que que virou a raiz dele ele vai virando um emaranhado a raiz dele é muito grande então como ela não tem espaço para descer olha só ela vai circulando o vaso e olha como estava a raiz mas o pior de tudo olha como a raiz estava por isso que eu encontrei esses pontinhos branco ali que eu não sei que que é que pode ser uma coxonilha né e só que o seguinte eu encontrei alguns nematóides algumas bolinhas na raiz olha aqui algumas bolinhas na raiz então eu não quis arriscar não como eu vou colocar ele perto da pálida que é o único lugar que eu tenho eu resolvi cortar vou cortar porque para prejudicar a minha outra planta aqui estão as folhinhas fiz alguma limpeza nas folhinhas tá limpei olha minha bacia de fantôme que eu recuperei olha como tá linda gente tá vendo eu tirei as coxonilhas elas já já se reagiu olha só tá bonita tá crescendo então ela já superou aquela situação aqui ó a minha tuia até nessa tuia gente eu tenho encontrado coxonilha e que que eu percebo elas são insistentes sabe você acha que acabou daí a pouco tem uma pontinha branca e na medida que você vai é combatendo aqui ó parece que ela vai subindo né que eu encontrei mais aqui em cima hoje mas que eu tô fazendo eu tô aplicando o produto que eu tenho aqui também e o que vocês vão sugerindo aí que é mais fácil para mim eu também vou testando ver eu acho que vai dar certo e essa tuia eu tô guardando com muito carinho sei que eu não vou poder ficar com ela aqui dentro da varanda muito tempo mas eu tô guardando com muito carinho porque essa eu quero plantar lá no meu terreno né já falei para vocês que a gente conseguiu comprar assim que eu tiver uma oportunidade eu vou fazer um videozinho rápido para vocês verem como é que é a gente está plantando algumas coisas e não tem lugar de casa ainda nem a casa mas o meu sonho é quando eu fizer o platô para fazer a casa uma das primeiras coisas que eu quero fazer é plantar essa tuia então tô cuidando dela aqui né esperando que ela sobreviva para eu conseguir colocar lá coloquei umas pedrinhas aqui na minha última mexida que eu dei porque eu eu não tava a raiz dela já tava começando a aparecer ali eu já troquei de vaso uma vez eu comprei em dezembro então não dá para trocar de vaso de novo né então eu já já é maiorzinho então coloquei as pedrinhas para ajudar aqui meu meu produtinho que eu tô passando aqui ó a minha rosa eu fiz aqui gente vocês sabem que eu não tenho muito medo não né se tiver que cortar cortei praticamente tudo tinha um pezinho aqui 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 parece que vai dar um brotinho ó tá vendo mas ela estava com as folhas todas melada e aí com certeza do que eu pesquisei é fungo também mesmo que é um fungo diferente sei lá mas é para proteger as outras plantas eu preferi fazer isso eu insisti uma duas vezes com produto e eu não vi melhorar eu não estava conseguindo e pá desculpa barulho aí gente quando eu vi assim mesmo então preferia fazer isso a minha bacia de é essa outra floreiro aqui de um tome ó tá muito bonita também tá tá reagindo essa daqui é a minha mudinha de metálica que eu coloquei aqui dentro ó e as outras fantômes ó estão todas muito lindas tá vendo acho que ela vai ficar uma floreira bem bonita aí eu aproveitei tirei algumas folhinhas secas estavam ali tô fazendo uma limpeza assim mais detalhada aqui ó tá o meu arranjo que eu fiz em setembro o sedum bronze estão todos lindinhos olha com uma coloração muito linda esse daqui é o colar de princesa eu tô achando meio ele amarelado não sei se é porque esse cantinho tá pegando muito sol a minha fantôme e esse senécio esse aqui eu acho que ele tá precisando de água gente quando eu coloquei ele aqui quando eu plantei eu vi que ele tinha muito muita raiz talvez numa próxima é investida minha aqui com o tempo na minha na minha suculentas eu tenho que tirar ele para verificar essa raiz se não está igual do outro porque olha só ele está bem magrinho eu sei que isso aqui é falta d'água e esse aqui também é um vaso de barro então o que pode estar acontecendo que eu imagino que quando eu rego pouco as outras plantinhas ó o sedum ouro o sedum bronze todas elas ficam satisfeita com a quantidade de água porque a raiz delas é é tem raiz curta e esse aqui a raiz é bem grande não pode ser que a água não umedeça a raiz dele tá vendo e o vaso é de barro mas faz parte do aprendizado as minhas é as minhas conjecturas que eu faço essa aqui e eu vou experimentando então gente agora eu coloquei elas aqui ó tô dando uma olhada e vou fazer a rega e aí é que que acontece nas minhas regras agora eu posso fazer com um pouco mais de fartura eu coloco aqui no chão e joga mais água né molho depois eu seco mas às vezes é corrido eu vou lá e só coloco um pouco d'água não coloco muito mas eu não tenho horário certo para regar eu rego na hora que eu posso agora por exemplo é final de tarde é umas cinco e meia da tarde mais ou menos então agora que eu posso agora que eu vim aqui fazer a verificação de algumas vou regar e assim é vou regar essas daqui não vou conseguir mexer nas outras da prateleira tem muitas aqui ainda vendo eu não vou conseguir dar atenção a essas eu vou descer vou regar também mas eu não vou poder verificar folhinha é como estão essas coisas então agora hoje este fim que eu tive eu me dediquei a essas daqui que ficam mais no chão tá essa minha de biflora aqui também ó que eu replantei tá vendo ela está bem fechadinho mas ela também tá ela já tá firme já pegou os outros também esse cacto que tá lindo eu tenho várias outras mudinhas que eu acho que vai ficar lindo assim também e esse daqui também são todos bonitos esse daqui inclusive gente foi o único que não sofreu por estar no vaso de barro o dia que eu coloco água a hora que eu coloco a quantidade que eu coloco pra ele tá tudo bom esse aqui é um vamos dizer que a planta mais feliz do jeito que você trata ela fica bem e fica bonita tá vendo esse aqui é incrível não tive problema com ele com vaso de barro esse aqui eu aprendi a lidar nessa orelhinho de mic que os meus amigos aí me ensinaram então é isso aí gente por hoje é só o dia tá terminando eu vou encerrar meu vídeo aqui também deixando um grande abraço pra vocês que fiquem todos com deus e até o meu próximo vídeo tá bom conto com vocês não esqueça de deixar o seu joinha e se tiver algum comentário comentário eu fico muito agradecida tá bom tenham todos uma boa tarde e fiquem com deus um grande abraço